Glória a Deus! Chegando, meu povo, chegando. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus! Vamos chegando, meu povo. Tudo bem, Anjinha? Tudo, só alegria, graças a Deus, santo Deus. Chegando aí. Sejam muito bem-vindos aqui, viu? Estamos só aguardando a galera entrar aí na comunhão com a gente. Glória a Deus! Glória a Deus, os autores. Aí, gente, tá chegando. Vamos chegando, viu, meu povo? Vamos chegando. Glória a Deus, que alegria. Depois, né, gente? Quanto tempo? Já quatro meses. Quatro meses, né? Quatro meses. Gente, estivemos ausentes nas lives, né, aqui pelo canal. Mas agora, na preparação de Deus, né, Anjinha? Você vai estar sempre preparando de nós estar fazendo mais lives por aqui. Você que tá entendendo agora aqui no nosso canal, João Paulo Oficial, deixa aquele joinha aí pra ajudar o nosso canal, tá bom? E, ó, convida todo mundo aí, convida os testemunhados, né, Anjinha? Sim, sim. As visitas. Convida aí sua família. Você deve estar na sua casa agora, né? Convida todo mundo pra estar junto com a gente nesse alávio. Vamos cantar bastantinho aqui hoje, né, Anjinha? Glória a Deus. Até curto o violão aqui também, ó. Quebrar a corda aqui já pega o outro, né? Quebrar a corda já pega o outro violão aqui já, aqui. Ó, Glória. Anjinha, ó, vocês podem mandar suas mensagens, tá? O povo tá entrando, tá saudando. Ó, Bahia. Formosa, Bahia. Ô, a Irmandade Formosa, Bahia. Formosa, Bahia. Isso mesmo. Tem um amigo meu lá na Bahia também. Aliás, vários amigos lá na Bahia. Sim. Né, mocidade, brinda da Bahia também, com a gente. Deus abençoe vocês, viu? Pode pedir uns dos hinos de vocês aqui, senão isso não é lembrar. Nós vamos falar, tá? Campo Grande também, a Irmandade de Campo Grande tem que entrar junto com a gente. Santo Deus, Mato Grosso. É, Unaí de Minas, lembra? Comandade de Paratim, Rio de Janeiro. Glória a Deus. Deus abençoe vocês, viu? Glória a Deus. Que bem, assim. A os inscritos do nosso canal, Deus abençoe. A vocês que seguem nós também no nosso Instagram, né, gente? Isso, o nosso Instagram também. Agora nós temos... Muito bem-vindos. Agora nós temos o Instagram também. Eu quero perguntar uma coisa pra vocês. Vocês estão ouvindo bem a nossa voz aí? Tá saindo bem a voz aí? Tá dando pra ouvir bem o nosso áudio? Tá saindo bem? Fala pra nós aí na mensagem aí. Como é que tá a voz? Tá saindo bem? Sim. Tá? Sim, sim. Maravilha. Tá saindo bem. Feira de Santana, Bahia. Glória a Deus. Amandade de Sorocaba. Obrigado com a gente também aqui no nosso canal João Paulo Oficial. Só alegria, meu povo. Glória a Deus. Que bênção. Não, tá ótimo o som. Vocês ajudando nós aí, tá bom, gente? Tá saindo bem o som aqui, ó. Nós moramos em Minas Gerais hoje, né? Sul de Minas. Eu sou paranaense, com muito prazer, muita alegria. Sou paranaense. Minha esposa é a boliviana. Boliviana. Paranaense. Nós vivemos aqui no sul de Minas Gerais com muita alegria. Amamos demais os mineiros, gente. Os mineiros tá dentro do nosso coração. Então nós vivemos aqui hoje em Minas Gerais, tá bom, irmãos? Glória a Deus. Um tempinho bom aqui hoje. Tá chovendo um pouquinho aqui nas Minas Gerais. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Glória a Deus. Ah. Serrinha, Bahia também, Alagoas. Angine, vamos saudar todos os estados, viu? É. Ó, os estados de Maceió, Alagoas, Ceará, Piauí, Recife, Pernambuco, Salvador. Fala aí também, Angine. Bahia, Petrolina, Estadão do Paraná também. O Paraná, Santana Catarina. Santana Catarina. Santana Catarina. Essa cidade ainda vai nascer. Ainda vai nascer. Santana? Santa Catarina. Santa Catarina, meu povo. Ai, meu Deus do céu. Rio Grande do Sul. Curitiba, Londrina, Maringá. E Nossa Grande São Paulo também. Rio de Janeiro. BH, Belo Horizonte, Minas Gerais. Vamos chegar. Vamos chegar. Vamos chegar, viu? Glória a Deus. Glória a Deus. Então vamos louvar a Deus no nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém. Quem me conhece, viu? Quem orou comigo, viu? O quanto que eu já chorei. O quanto que eu já sofri. Muitos me olhavam de longe, apostando na minha derrota. Mas a palavra pregava e dizia que era vitória. Agora é só glória, agora é só glória, agora é só glória, agora é só glória, com Deus na frente é só glória. Glória a Deus. Glória a Deus. As canções que eu cantei, glória a Deus. Em cada verso uma lágrima pedindo socorro pra Deus. E os joelhos cheguem até Deus. E os joelhos cheguem até Deus. Enquanto isso, um povo julgava. Mas a palavra pregava e dizia que era vitória. Agora é só glória, agora é só glória, agora é só glória. Agora é só glória, agora é só glória, agora é só glória. Com Deus na frente é só glória, é só glória. Sabe, quando você põe a Deus na frente é só glória, quando você põe a Deus na frente da sua vida, dos seus problemas, das suas causas, dos seus filhos, do seu casamento, do seu trabalho, é só glória. Eu não tenho como derra. Glória a Deus. Todos que confiaram no Senhor alcançaram a vitória. Eu passei uma prova muito difícil. Glória a Jesus. Uns anos atrás entreguei a minha vida, entreguei minhas causas na mão do Senhor Jesus. Glória a Deus. E Ele me deu vitória e eu escrevi essa peça. E eu cantava e cantei. As canções que eu cantei Em cada verso uma lágrima Pedindo socorro pra Deus De joelho cheguei a perder Glória a Deus. E enquanto isso um povo julgava Glória a Deus. Mas a palavra pregava e dizia Que era vitória Agora é só glória 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 Glória a Deus, é só glória Glória a Deus, é só glória Oh, Deus na frente, é só glória É só glória Glória a Deus, 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 é só glória irmão aqui, o nome dele é o irmão Geraldo Davi. Ele é venezolano. Só que eu entendi assim que ele tá morando aqui, no Brasil, no Salvador. Ele tem vontade de conhecer você. Nós, né? Nós. Deus abençoe. Deus abençoe. Prazer sim pra mim que ele conhecer a gente. É um desejo muito grande. E todos os países aí, viu? Deus que abençoe. Venezuela. Deus abençoe vocês, irmãos da Venezuela. Deus está convosco. Glória a Deus. Tenho certeza que essa crise vai passar. Vocês vão cantar a vitória. Toda a hermandade da Venezuela. Toda a hermandade da Venezuela. Isso. A mocidade é a hermandade de Guarulhos. Deus que abençoe, viu? Capão Bonito, irmã Jéssica. Deus abençoe, viu? Abençoe, irmã Jéssica. Cariacica, Bahia. Deus abençoe. Boituba, São Paulo. Estão entrando bastante aqui. Glória a Deus. Teixeira de Freitas. Irmão Lucas, Deus abençoe. Meu Deus. Glória a Deus. Teixeira de Freitas. Passamos lá alguns anos atrás. Que saudade daquele povo. Deus abençoe a todos. que tem cheiro de frutos na Bahia. A gente, o Vale de Jequitinhonhas. Glória a Deus. Vale de Jequitinhonha. Sim. Glória a Deus. Tivemos lá no Vale de Jequitinhonha também. Sim, que benção. Saudade. Bragança Paulista. Vamos lá. Planaltina. DF. Poço Alegre. Pertinho de nós aqui. Deus abençoe. Glória a Deus. Que benção, né? Glória a Deus. Estão pedindo, anjinho, bastante. Mas bastante. Soldado ferido, anjo. Vamos cantar assim. Poço de Calda. Aqui perto de nós também. Deus abençoe a Irmandade. Irmandade também, viu? Rondônia. Glória a Deus. Brasília DF. Curaça, Bahia. Glória a Deus. Itapé, da São Paulo. Deus abençoe. Glória a Deus. Deus abençoe a todos vocês. Glória a Deus. Deixou o expoedor da sua glória. Santo Deus. Sabendo o destino aqui. Estava só referido no Bogotá Para dar sua vida por mim Se isso não for amor O oceano secou Não há estrelas no céu As andorinhas não voam mais Se isso não for amor O céu não é real Tudo perde o valor Se isto não for amor Medita junto com nós na comunhão Medita junto na comunhão Glória a Deus Mesmo na morte Lembrou-se De um ladrão Que ao seu lado Estava Glória a Deus Com amor Com amor E ternura Falou-lhe Ao paraíso Ao paraíso Comigo Estarás Comigo Estarás Não há estrelas no céu As andorinhas no céu As andorinhas não voam mais Se isto não for amor O céu não é real O céu não é real Tudo perde o valor Se isto não for amor Oh meu povo Glória a Deus Glória a Deus Pela vida de todos Estão chegando agora aqui Glória a Deus Na nossa live Desabençoe vocês Mandar uma saudação aqui Anjinha Sim, sim Da mocidade de barulhos Olha quem está aqui Anjinha O saxista do Brasil Como é que chama? Felipe Camargo Isso Felipe Camargo Está vindo de nós Felipe Camargo Um dos maiores saxistas Felipe, logo vamos fazer Uma live junto Logo vamos fazer Uma live junto João Paulo Oficial E Felipe de Camargo Vamos saudar também A mocidade de barulhos Está entrando junto Com nós também Glória a Deus Diadema São Paulo Também Itativa São Paulo Paraty Deus abençoe A Irmandade Que está entrando Olha, meu anjo Rio Claro Rio Claro Deus abençoe Irmão Diego Manda um monte De Rio Claro Gente, estivemos lá Esses dias Fomos muito bem Servidos ali também E quando fala Rio Claro A gente logo lembra Da pizzaria Do nosso amigo Irmão Luizinho Pizzaria Amorim Sim, muito bom mesmo Pizzaria Maravilhosa Rio Claro Nosso irmão Juvenal Toda a família Toda a família Os sobrinhos também A Jéssica Gente maravilhosa Gente, Deus te abençoe Glória a Deus Glória a Deus Olha, meu anjo Salvador Bahia Petrolina Petrolina Para saudar a Petrolina também O irmão Wagner da Bahia Serra Holândia Paz, Deus, irmão Deus abençoe Norte de Minas Janaúba Montes Claros Glória a Deus Olha, anjo Santo Deus Quanta gente Guanambi Bahia Glória a Deus Quanta gente bacana Deus abençoe vocês Monte Iguaçu E olha, o pedido é o mesmo Soldado ferido Vamos cantar ele agora então Soldado ferido Glória a Deus Comunhão, povo de Deus Glória a Deus Essa canção pra você Soldado ferido Por tudo que passou A Deus não negou Ficou firme na guerra Santo Deus O vento que passou Tudo levou Mas ficou firme na batalha Soldado ferido Deus ouviu seu genito Não vai te deixar Glória a Jesus Pega a espada e vai em frente Soldado valente Deus contigo está Como chorou Deus te mostrou Lá na frente Que a sua história Foi escrita na glória Falou em ti Como chorou Deus te mostrou Lá na frente Que a sua história Foi escrita na glória Valente Na hora da prova Lembra Lembra, irmão, lembra Você procurava Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Os amigos Muitos te viraram as costas Não quiseram Te ajudar Que loucura Até aquele amigo Que tanto te ajudou Ele também não quis Te receber Até aquele amigo Que tanto te ajudou Não quis te receber Como chorou Deus te mostrou Lá na frente Lá na frente E a sua história Foi escrita na glória Foi escrita na glória Valente Irmão, irmã, irmã Como chorou Como chorou Como chorou Deus te mostrou Deus te mostrou Lá na frente Valente E a sua história Foi escrita na glória Irmão, irmã Vocês, vocês são valentes Aí, maravilha, meu povo Não vai Beleza Terente caiu aqui, meu povo Tudo bem com vocês? Tá dando pra ouvir legal Minha voz aí? Tivemos problemas técnicos aqui Aí, agora Ficou legal? Vocês estão me vendo bem Agora aí, gente? Saiu bom o som aí? Se cair, mas volta de novo, hein, gente? É um sinal, né? Santo Deus A chuva Vai Deus valente Glória a Deus Maravilha Como chorou Deus te mostrou Lá na frente Que a sua história Foi escrita na glória Vocês são valentes Amém, amém, amém As saudações Gente, vocês perdoam nós aí A conexão caiu aqui Ó, mas se cair de novo Vocês não nos conectam não, tá? Continue aí que nós vamos conectar de novo Tá bom? Se cair, nós entra de novo É, o tempo tá pra chuva aqui, gente E a internet tá um pouco ruim, viu? Mas vai ficar bom Vai, se Deus quiser Vai, se Deus quiser Ó, glória a Deus Santo Deus Tudo bem? Tudo jóia? Uhum Deixa eu ver aqui Não, não Vamos lá O Paulo canta pra nós Pássaro Pássaro ferido Cantar o pássaro ferido Saudações, hein, Anjo Sim, sim, sim Um salto aqui A amandade, né, Anjo Agora falou Ó, destravou É verdade Já destravou Ó, mas se travar Vocês não saem na rotada Mas vão ligar de novo Cariaçu Cariaçu Ceará Deus abençoe Cariaçu 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 Ceará Cariaçu Ceará Cariaçu Muito bem Saudações de Boston Ó, glória A amandade de Boston Estados Unidos Sim, santo Deus Oh, estamos importantes Alagoas A amandade dos Estados Unidos Boston Deus abençoe vocês aí Glória a Deus A amandade de Alagoas Uberlândia Glória a Deus Glória a Deus Monte Azul Nosso irmão Lázaro De Monte Azul Sua família Que abençoe vocês aí, viu? Pilar Alagoas Glória a Deus Não mudará O nosso Deus Não falhará O seu poder Cumprir-se-ão Os planos seus Em Deus Em Deus a luz Em Deus a luz E saber O Senhor Não mudará Seus intentos cumprirá Filhos permanecerão Filhos permanecerão Pois há em Deus Perfeição Glória a Deus Se formos nós Se formos nós Fieles a Deus Também fiel Se mostrará Triunfarão Os filhos seus Deus 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 Pai Jamais Falhará O Senhor Não mudará Seus intentos cumprirá Filhos permanecerão Firmes permanecerão Firmes permanecerão Pois há em Deus Perfeição Em breve Em breve irá Passar o céu Glória a Deus Também a terra Passará Mas é eterno Nosso Deus E vida eterna E vida eterna Nos dá O Senhor O Senhor Não mudará Não mudará Seus intentos cumprirá Filhos permanecerão Filhos permanecerão Pois há em Deus Perfeição Perfeição O Senhor O Senhor Não mudará Nem mudará Seus intentos cumprirá Filhos permanecerão Pois há em Deus Pois há em Deus Perfeição 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 Glória a Deus Coisa linda, né? Adinho Vamos saudar a Armada de Brasília DF Brasília DF Brasília DF Goiânia região Sim Osasco também Barueri E também lá em São José do Rio Preto Lembra? Sim O irmão Adriano Sua família Verdade O irmão Luciano também O Caleb também Estamos orando também por eles Santo Deus Verdade Caleb Beijo filho No seu coração, viu? Caleb e a Irmandade Sábia Tem um vídeo aqui no meu canal Vídeos dele, né? Que eu visitei o Caleb Eu profetizo na vida do Caleb Que ele tinha Não tem mais Câncer Glória a Deus Caleb foi cometido câncer Neucemia Santo Deus Inclusive no dia que nós passamos Lá na casa dele Ele estava com um tumor na cabeça Um tumor quase do tamanho de uma laranja Santo Deus E relata o pai dele Glorifica a Deus Que na nossa saída de lá Deus libertou o Caleb daquele tumor Que tínhamos na cabeça Glória a Deus E o Caleb agora tem algumas Tinha, né? Tinha, né? Glória a Deus Tinha alguns problemas de saúde aí Mas Glória a Deus Deus libertou O nome de Deus está sendo glorificado Amém Santo Deus Pegou o Covid Deus libertou também Glória a Deus E o pai dele é o homem de Deus O irmão Luciano é o homem de Deus O homem de fé Essa abençoa o irmão Luciano O irmão Adriano Toda a Irmandade aí de São José do Rio Preto Maiara e de São José do Rio Preto E toda a Irmandade também de São José do Rio Preto Os violeiros desse imenso Brasil que está junto de nós aqui Olha Deus Vamos junto meu povo na comunhão E o irmão de São Paulo E Itapevi, São Paulo Tem também aqui em Anginho, olha Santa Cruz do Capibaribe Lembra? Santa Cruz do Capibaribe Santa Cruz do Capibaribe Santa Cruz do Capibaribe Toda a Irmandade da Santa Cruz do Capibaribe Nossa saudação Riacho das Almas também Pernambuco, toda a região Santo Deus Olha, gente Eles estão pedindo, olha Comodoro, Mato Grosso Irmão Eberson, Deus abençoe Irmão Eberson, Comodoro, Mato Grosso Abençoe vocês, viu? Tangeiras, Paraná também Glória a Deus Petrolina, Pernambuco Santiago, Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul São Luís do Maranhão Desabençoe vocês, saudade De voltar nessa terra aí São Luís do Maranhão Que bênção, né? Glória a Deus Glória a Deus Com um pássaro Ferido Sem ter forças Pra voar Glória a Jesus Quantas pedras Que atiraram Meu irmão Quantas perceições Tentando te marcar Mas Deus Deus Vai te agitar E este mar Você Vai passar Pode crer, pode crer E Tocantará Em sua frente está O anjo Gabriel Então pegue a sua espalha E vai pra batalha Hoje é domingo A mocidade te espera Aleluia Sinta a fortaleza De Deus te tomar Aqui Bate as suas asas E vai aonde Deus mandar Com um pássaro Ferido Sem ter forças Pra voar É, meu irmão Quantas pedras Te atiraram Meu irmão Quantas percepções Tentando te matar Mas Deus Vai te ajudar Eu sei que vai Segredo É agora Deus E este mar Você Vai passar E tu cantarás Em sua frente está O anjo Gabriel Então pegue a sua espada E vai pra batalha Hoje é domingo A mocidade te espera Sinta a fortaleza De Deus te tomar Aí Bate as suas asas E vai aonde Deus Mandar Glória a Deus A vocês estão chegando Agora aqui no nosso canal Na nossa humilde live Sejam muito bem-vindos Viu? Pode pedir sua canção Se não souber Lembrar Eu vou cantar Com alegria do mundo Gente Nosso prazer É servir a Deus Nosso prazer É estar servindo a Deus Eu quero agradecer Mais uma vez Do fundo do meu coração Eu digo em meu nome Em nome da minha esposa também Os lugares que nós passamos Por esses dias Fomos muito bem recebidos Rio Claro Campinas Falar em Campinas Temos grandes amigos Ali em Campinas Também Que tá junto de nós A mocidade ali de Campinas Portolândia Sumaré Por esses dias Nós vamos estar em Sumaré Viu irmãos Trabalhando Seria de Deus Conjito de Deus Glória a Deus Glória a Deus Anginha Saudar aqui a Irmandade Viu? Ó Estão pedindo pra cantar O O O 441 441 Sim A Irmandade de Jundiaí Também tá com a gente É isso? Isso Ó Barrolândia e Tocantins Também Ah Barrolândia Aqui Jundiaí É o Ander e Família Pediu pra você saltar eles Também Sim É Montemor Também Você tá com a gente Também seu irmão Ender Glória a Deus De onde que é o Ander De É Ele é Deixa eu ver aqui É Jundiaí 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 Montemor Hortolândia Campinas Pra ver se é vocês Glória a Deus Vamos saltar aqui Ó Guariba Guariba São Paulo São Paulo Saltar aqui a Irmandade Viu De onde Vitorantim Santo Antônio Vinhedos Olha anjo Vinhedos Vinhedos Irmãos essa live aqui Vai ficar gravada Eu acredito Vai ficar lá no nosso canal João Paulo Oficial Tá bom Vai ficar gravada aqui No nosso canal Você que não assistiu ainda Depois você vai lá No nosso canal A gente vai estar lá Tá bom Vinhedos também né De capô bonito Eloy Mendes Minas Gerais também Eloy Mendes Glória a Deus Vamos saudar esse povo Tá chegando aqui Nossa Quanta gente Vitória da conquista Goiânia Glória a Deus Aô minha Goiânia Gente Eu costumo dizer que Eu costumo dizer que Paraná Goiânia E Minas Gerais São muito parecidos Até nas comidas Você gosta de piquinha gente? Eu amo piquinha gente Minha boliviana ama piquinha gente Glória a Deus É bom demais né Oh Goiânia Trindade Goiânia Goiânia Nossa grande amigo aí Trindade Goiânia Brasília DR Glória a Deus Vamos louvar a Deus Vamos louvar a Deus Beia carne Tapetininga Tapetininga Salençoe a todos Natan de São José do Rio Glória a Santo Deus Ô Natan Meu grande amigo Natan Grande construtor civil Sua esposa também Nossa Verdade Esposa de Natan Natan Grande construtor civil São José do Rio Preto Glória a Deus O ponto está chegando Recife Pernambuco Gente Estou rindo de magiola Ovelha perdida Francisco Morato Também Francisco Morato Vai chegando Rapidinho Vamos cantando Tá bom Ó Ninguém vai me ver mais chorar Ninguém vai te ver mais chorar Ninguém vai me ver mais sofrer Ninguém vai me ouvir se lamentar Porque sei que Deus na minha vida sempre está Deus é o nosso escudo e protetor Amigo e protetor Amigo que nunca nos deixou Dia e noite eu vivo dando glória Eu sei que perto está minha vitória Dá uma glória, mais uma glória, outra glória pra Deus Vai dando glória pra Deus As algimas estão em caí Nós somos chamados o povo do glória E nada vai me impedir No nosso glória as cadeias vão se abrir Dá uma glória, mais uma glória, outra glória pra Deus Vai dando glória pra Deus As algimas vão cair Nós somos chamados o povo do glória E nada vai me impedir No nosso glória as cadeias vão se abrir Dá uma glória, mais uma glória, outra glória pra Deus Vai dando glória pra Deus As algimas vão cair As algimas vão cair Nós somos chamados o povo do glória E nada vai me impedir No nosso glória as cadeias vão se abrir Dá uma glória, mais uma glória, outra glória pra Deus Vai dando glória pra Deus As algimas vão cair Nós somos chamados o povo do glória Nós somos chamados o povo do glória E nada vai me impedir No nosso glória as cadeias vão se abrir Oh glória Oh glória Tá contente? Dá uma glória a Deus aí Glória a Deus nas alturas Irmãos, tô sentindo muita presença de Deus nessa live Eu acredito que amanhã Eu acredito que amanhã Alguém que tá assistindo essa live vai receber um grande milagre da parte de Deus Angel, vamos saudar a irmã Sim Do Rio Grande do Sul Sim Glória a Deus Tem uma irmã que segue nós no Instagram também Bom, tem muitas pessoas que nos seguem no Instagram Todos os nossos seguidores do Instagram Deus os abençoe A irmã que segue lá no Instagram também, lá do Rio Grande do Sul Acho que a Rio Grande do Sul é a Aninha 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 Deus abençoe, viu? Abençoe a Aninha Seu esposo, sua casa, Deus que abençoe, viu? Que tá seguindo nós no Instagram Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Armão Maikel diz Posso de calda Posso de calda, vizinho nosso aqui Abençoe Maikel Todos os irmãos aí Olha meu anjinho Como tá chegando Glória a Deus Glória a Deus Junte aí Glória ao nome do Senhor Santo Deus Anjinho, tão pedindo dois quatro sentes, sabe aquele Se for sentado Vamos lá Vamos lá com a mulher Armã Ateia A Leteia A Leteia A Leteia do Rio Claro Toda a sua família Deus abençoe, viu? Arminho A irmã Marli A irmã Marli Da piedade da Praia Grande Irmã Marli Deus abençoe Saudades da irmã Vão Messias Praia Grande Ai meu Deus Tivemos aí esses tempos São Vicente Irmã Solange Seu esposo Seus filhos também Toda a Irmandade Muita saudade de vocês, viu? Davi Brito Solange Glória a Deus Jonas Abençoe todos aí da Praia Grande Se fores tentado Não deve ceder Glória a Deus Resiste ao pecado Até o vencer Se muito valoroso Com fé que Deus dá Com fé que Deus dá Então o lírico De te fugirá Glória a Deus Não mexe as vestes Que Cristo lavou Para embranquecê-las Sangue derramou Regente ao pecado Procurar Procurar imitar Os que os venceram Sem desanimar Se forças te faz Glória a Deus Glória a Deus Para combater Deus Dona e potente Pode te valer Canta igreja Só em Cristo confiar Sempre Sempre Seja noite ou dia Seja noite ou dia E terás alegria Em teu coração Só em Cristo Só em Cristo Só em Cristo Confia Sempre Sempre Seja noite ou dia Seja noite ou dia E terás alegria E terás alegria Em teu coração Glória a Deus 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 Irmãos Glória a Jesus Sempre foi tempo De nós buscarmos O céu Glória a Deus Eu amo oração Eu sempre digo Desde quando Deus Me trouxe essa graça Maravilhosa Eu Eu sempre orei Sempre estive no caminho Da oração Porque eu sempre achei Que Nunca tive dúvida Que a oração Ela abre porta A oração Ela livra Nós do mal A oração Dá força Para o fraco A oração Ela protege A tua família Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus As igrejas estão passando Por um tempo difícil O mundo Está passando por um tempo difícil Igreja fechou Abriu agora Com algumas restrições Mas o que você tem que saber Santo Deus O que nós temos que saber Entender Que nós somos a igreja Você é uma igreja Santo Deus É verdade Vocês podem observar uma coisa irmãos Quando os pregadores estão pregando Tomado pelo Espírito Santo de Deus Normalmente eles dizem Comunhão igreja Quando os pregadores dizem Comunhão igreja Eles não estão dizendo Comunhão parede Comunhão prédio Comunhão tijolo Não Está dizendo Comunhão igreja Você é igreja Não feche a tua igreja Reduia Eita glória Não deixe a sua igreja fechada Salve a Deus Mantenha a sua igreja sempre aberta Glória a Deus A morada do Espírito Santo É verdade O nosso corpo É a morada do Espírito Santo Não contamina Não suja o seu corpo Não deixa Nada contrário Entrar dentro da tua igreja Não deixa nenhum tipo de sujeira Entrar dentro da sua igreja E não soa na sua altura Você é a igreja Nós somos a igreja Ainda que os prédios se fecham Mas nunca se fecham Seja sempre aberto Para receber o Espírito Santo de Deus Seja sempre igreja preparada Para receber uma linguagem Para receber uma virtude Para receber um dom de expulsar o demônio Receber o dom da cura Receber o dom de vir milagre Eu não sei Eu não sei o que você precisa nessa tarde Eu não sei o que você está necessitando nessa tarde Eu não sei o que você está necessitando nesse restinho de ano Eu também não sei Eu também não sei o que Deus tem te prometido Mas não fecha a tua igreja Não fecha a tua igreja E eu te digo agora Comunhão igreja Comunhão aí igreja As igrejas se fecharam Agora voltou com algumas restrições E muitos voltaram para o mundo Muitos fecharam a igreja Chamada alma Chamada templo Morada do Espírito Santo Outros voltaram para os velhos costumos Fica onde você está Seja aquela igreja virtuosa Seja aquela igreja virtuoso E todos queriam estar perto de você Para ouvir a tua linguagem Para ouvir a tua profecia Glória a Deus Glória ao nome do Senhor Não espera Muitos não vão te entender Talvez muitos também não vão entender Muitos não vão entender essa maia Mas é importante que a nossa igreja está sempre aberta A igreja está aqui aberta De um puro coração para Deus De alma e do coração E a tua igreja Não fecha a tua igreja Seja crente de verdade Ame o próximo Como a si mesmo Está tão difícil né gente Esses últimos dias Alguém conseguir sentir a dor do próximo Quando alguém está desempregado Alguém orar para ele Para Deus abrir uma porta Exerce essa caridade em nós Esse canal aqui João Paulo Oficial Eu costumo dizer que foi Deus que abriu ele Deus que cuida desse canal Glória a Deus É um canal que veio para Falar das coisas de Deus Cantar ainda a glória a Deus Deus abençoe as igrejas Que estão abertas neste momento Glória a Deus Chamada Alma Falar igreja gente Vamos saudar a Irmandade de Campinas Sim A Zil A Thaís Glória a Deus Gente são pessoas assim De um coração enorme Verdade Que Deus abençoe você irmã Zil Família, esposo, filhos, netos Thaís, esposo Todos vocês aí Fomos esses tempos aí em Campinas Receberam nós também Santo Deus Ficou marcado Ficou marcado mesmo Santo Deus Deus abençoe vocês de coração Andinho Estão pedindo sabe aquele hino É Ora por eles Sim E na sequência Depois nós canta aquele O cordeirinho Para todas as nossas crianças Do mundo inteiro Tá bom? Glória a Deus Moço Moça que está aqui na live São Deus São Deus Vem da glória a Santo Deus Vai dando glória a Deus aí Bendito Deus Glória a Jesus É, meus irmãos Aleluia Comunhão, igreja Comunhão Ora por ele Tá precisando de oração na casa dele Visita ele Ele tá pensando em desistir Santo Deus Convita ele Pros cultos de jovens nos domínios Carrega ele Para as reuniões Da mocidade Se mostra que se tem um amor Quando seu irmão está na guerra Santo Deus Aleluia Jesus Ele me disse que se afastou Por falta de amor Quando precisou Quando precisou Ninguém te ajudou Quantas das vezes Procurava uma palavra Um conselho E muitas das vezes Se encontrou sozinho Se mostra que se tem um amor Se mostra que se tem um amor Quando seu irmão está na guerra É, mocidade Ora por ela Tá precisando de oração na casa dela Visita ela Ela tá pensando em desistir Convita ela Convita ela Para os cultos de jovens nos domínios Carrega ela Carrega ela Carrega ela Nas reuniões da mocidade Glória a Deus Se mostra que se tem um amor Quando seu irmão está na guerra Ela me disse que se afastou Por falta de amor Quando precisou Ninguém te ajudou Ninguém te ajudou Quantas das vezes Procurava uma palavra Um conselho E muitas das vezes Se encontrou sozinha Se mostra que se tem um amor Quando seu irmão está na guerra Se mostra que se tem um amor Quando seu irmão está na guerra Glória a Deus Glória a Deus Deus abençoe irmão Vocês estão chegando agora Aqui na nossa live Deus abençoe de coração Estamos aqui em casa Hoje né gente Graças a Deus O nosso amigo de casa Verdade Muita alegria cantando essas canções Para vocês aí Falar em Mirabella Sim Tem um grande amigo nosso Está em Mirabella Mirabella É o nosso irmão Warley Homem de Deus Irmão Warley família Essas crianças lindas A esposa As nossas saudações a vocês Quando fala em Mirabella Lembra logo do nosso grande amigo Ancião Valmi de Mirabella Glória a Deus Deus abençoe irmão Valmi E toda a sua família Ancião de Mirabella Nosso grande amigo E nosso irmão Warley também Homem de Deus Boca de fogo Quem nunca orou Como Warley e Mirabella Vale a pena orar com ele Glória a Deus Abençoe irmão Warley Por estar no nosso canal João Paulo Oficial Você é anjo Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória Vocês Eu vejo anjo Eu vejo anjos No meio da igreja Eu vejo anjos Eu vejo anjos Eu vejo anjos No meio das crianças Eu vejo anjos No meio das crianças No meio das crianças A Senhor meu Deus Neste índio eu venho te pedir Protege as nossas crianças Que é cor do mar Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Sou um Cordeirinho Jesus Eu meu pastor Sou um feliz menino Nos braços do Senhor A Sua voz conheço Também o Seu querer A Ele obedeço Disposto e com prazer Sozinho no deserto Jamais eu posso andar Jesus está bem perto Afim de me guardar É grande o cuidado Que Ele tem por mim O meu pastor amado Me guia até ao fim É grande o cuidado Que Ele tem por mim Ó meu pastor amado Me guia até ao fim Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Abençoe as crianças Que estão junto conosco Nessa live Junto de nós na comunhão Glória a Deus Comandade de Cabriuva Cabriuva Cacule Bahia também Tubarão Santa Catarina Glória a Deus Tubarão Santa Catarina Fala em Tubarão Saudar o nosso irmão Simon Simon Sua esposa Glória a Deus Seus filhos Anjo em Bolívia também Glória a Deus Glória a Deus Meu país Glória a Deus Glória a Deus Toda a Irmandade Santa Cruz de la Serra Interior Divistas também Deus abençoe Muitas saudades Viu? Argentina também Argentina Mão Luís de Argentina Mão Luís de Argentina Toda a sua família Toda Irmandade do Peru Isso mesmo Tem Peru País do Paraguai também Toda a Irmandade do Paraguai Irmã Norma Seu esposo Isso Cidade Leste Cidade Leste Pensa, né? Glória a Deus Glória a Deus Formosa É Goiânia, né? Formosa Formosa Isso mesmo Pois é Glória a Deus Sarangé Monsaima encarregado de orquestra Lá em Em Santa Catarina Homem de Deus Monsaima Seu abençoe Monsaima Glória a Deus Está visitando São Paulo Olha, gente Piauí também Piauí Rei da Glória Consenção das Aladamas O Eflaim Está fazendo 4 anos hoje Oi, Eflaim Nossos muito bonitinhos 4 aninhos de vida Que benção Deus que abençoe o Eflaim E toda a sua família Deus abençoe do fundo do nosso coração Tá bom, meus irmãos? Glória a Deus Isaquiel de Monte Carmelo, Minas Gerais Deus abençoe o Isaquiel de Monte Carmelo, Minas Gerais São Gonçalo também Colombo, Paraná São Gonçalo, Rio de Janeiro, né? Colombo, Paraná Franca Franca Campo do Meio Glória a Deus Comandade Campo do Meio de Minas Gerais também Deus abençoe vocês Ribeirão Pires Irmão Moisés Moisés Deus abençoe Rondônia Glória a Deus Maceió, Alagoas Salvador, Marias Glória a Deus Glória a Deus Chuva que cai Glória a Deus Glória a Deus Entrou de mim Glória a Deus Pergunta sem resposta Uma voz dizendo assim, eu estou aqui Mas o tempo se fechou E o sol não apareceu A noite já chegou e as estrelas não surgiram Eu perguntei dentro de mim Aonde tu estás, meu Deus? E uma voz me respondeu assim Meu filho, eu estou aqui Buscarei-lhes e viajarei em suas orações Glória a Deus! Dentro do meu quarto eu orei Recordando as palavras que ouvi Foi como uma luz que resplandeceu Foi como uma luz que resplandeceu Glória a Deus! Foi então que eu percebi Que Deus, irmãos, Deus não havia me esquecido Nos meus olhos tuas lágrimas caíam E os anjos já haviam morrido Dentro do meu quarto eu orei Recordando as palavras que eu ouvi Foi como uma luz que resplandeceu Dentro de mim Dentro de mim Dentro do meu quarto eu orei Oh glória a Deus, Deus é maravilhoso Oh glória a Deus, Deus é maravilhoso Santo é o Senhor Uberlândia, Triângulo Mineiro, Uberlândia Uberaba também Oh lindinho, saudações Saudações Deus tremendo Rei da glória Monjader, Patrício Desabençoe Monjader, Patrício É, desabençoe Vimos o louvor do Rio de Janeiro Rio de Janeiro Desabençoe, viu? Glória a Deus Espinosa, Minas Gerais Espinosa, Minas Gerais Cornelio Procópio, Paraná Glória a Deus Glória a Deus Desabençoe a todos que estão chegando, gente Olha, conta a mensagem Maringá Glória Ourinhos também Ourinhos Glória a Deus Glória a Deus Abençoe a todos, irmão São Moçalo Caraguatatuba Caraguatatuba Logo nós vamos aí Caraguatatuba, hein? E está vocês fazendo as visitas aí Tá bom, irmãos? Amém Glória a Deus Irmão, vocês sabem que a oração faz muito milagre, né? Vocês que estão assistindo a live aqui Vocês Eu acredito que vocês são todos da oração E creram o movimento de Deus Esse dia nós estivemos em uma casa Em São Paulo Irmãos, até para falar na casa era difícil No quintal Porque tinha uns vizinhos Muito barulhento, né? Não serviam a Deus, tá? Esses vizinhos dos nossos irmãos não serviam a Deus Nós entramos em comunhão ali com Deus E Deus falou assim no meu coração Brega Deus vai dar uma limpada nessa rua aqui Glória a Deus, é verdade E nós oramos, irmãos Pedimos para o Senhor Senhor, limpa essa rua, né? Tira esses Esses vizinhos aí que estão atrapalhando a comunhão dos irmãos aqui Ali você quer adoradeiros e não dá por causa de barulho Não dá muito barulho Mas quando foi, então Os dois, três dias depois Deus tirou Encostou um caminhão lá Levou a mudança embora E libertou os nossos irmãos Glória a Deus E agora um lugar que era muito barulho Agora é paz Glória a Deus Então a oração da limpa também, meu irmão Deus precisa limpar alguma coisa na tua rua No teu trabalho E a tua oração vai dar uma Glória a Deus Deus tem um anjo também Passará uma vassoura de fogo Ele vai parar tudo que estiver atrapalhando a sua vida Principalmente a tua vida espiritual Glória a Jesus Santo Deus Glória a Jesus Santo Deus Não está daí na comunhão com a gente Então está daí na comunhão com a gente Angústia Tomou conta Do seu coração Santo Deus Glória a Deus O choro aumenta a sua aflição Precisa de forças para caminhar Para caminhar não tem mais Deus te ama e vai te ajudar Deus vai te exaltar através desta canção E tudo vai mudar na sua vida, irmão Não temas, Deus ouviu a sua oração Fica em paz, pois tudo está em suas mãos A Irmandade do Paraguai, Bolívia, Argentina, Peru Estados Unidos e a Terra Glória a Deus Glória a Deus É tempo de guerra Mas tudo passará Precisa de forças para caminhar Para caminhar não tem mais Deus te ama e te ajudará Deus te exaltará através desta canção E tudo não caminhará em tua vida Não temas, Deus ouviu a tua oração Queda em paz, pois tudo estás, por favor Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Salvações, hein, Ângel Varginha Pertinho de nós, Ângel Minas Gerais Comandade Varginha Glória a Deus Aí, ó É Não pare Glória a Deus Olha, conta a mensagem aqui Que benção, né Glória a Jesus de nós Vamos falar rapidinho, mas vamos pegar assim Vamos pegar aqui Rápido Glória a Deus, né Mortugaba, Ângel Mortugaba, Bahia Meu Deus Gente, quando fala Mortugaba Eu lembro de um grande amigo nosso Sim Saudável Ele não é só um cooperador Ele é um diácono Demazinho Verdade Demazinho, sua família Sua esposa Seus filhos Ah Um grande músico Claro também que eu tenho um vídeo com ele aqui no meu canal também O Renatinho Renatinho, nossa Abenção, Renatinho Ó Beijo no coração de vocês, viu Nós amamos muito vocês Saudade de Mortugaba, Bahia Meu Deus Nobrazão, tá junto de vocês, né Glória a Deus Glória a Deus Glória a Jílio Carlinha, Mato Grosso Carlinha, Mato Grosso Carlinha, né Carlinha, Mato Grosso Vai mandando suas mensagens aí, viu Glória a Jílio Vou pegar, vou pegar Peraí, gente Santo Deus do céu Glória a Deus Glória a Deus Lá na Sábado Clamava ao Pai O Divino Jesus Santo Deus O bom Redentor De novo clamou Sem forças porém O Mestre inspirou Saudação a Luciano A Luciano, a gente trabalha também lá no Brás Na Lúcia Véus A Lúcia Véus Abençoe toda a irmandade da Lúcia Véus No Brás Nossos amigos Luciano É anjo, hein Menino Gente boa demais Verdade Muito guerreiro Deus que abençoe você e tua família Vamos saudar também a dinha Irmandade lá do Paraná, né Cascavel Nandinha de Cascavel Mão Gerson Samira Saquinha Jéssica Jéssica Gil Toda a galera aí Sua filhinha Deus abençoe vocês, viu? Abençoe família linda Nós amamos vocês também, viu? Glória a Deus Aracaju, anjinho Sergipe Aracaju, Sergipe Nossa, meu Deus BH Glória a Deus Valparais Valparaíso Acho que é isso Valparaíso Janaúva Minas Gerais Calculé Carapicuíba Ô galera de Carapicuíba Deus abençoe toda a irmandade De Carapicuíba São Paulo Uma cidade linda de Carapicuíba Irmandade Ministério Carapicuíba Tamo junto Glória a Deus Glória a Deus Olha Turvelândia Turvelândia Jardim Santa Rita Guarulhos Glória a Deus Ô lindinho Cuba País da Cuba Nossos irmãos Fala isso Qual é o conhecimento Saluda Hermanos Toda a irmandade Cuba País de Cuba Glória a Deus Deus abendiga Saluda toda a toda a irmandade Desse imenso país Que Deus nos guarde Nos proteja em todo E Estamos Muito felizes Por essa preparação Petrolina Pernambuco Caraguatatuba Santo Deus Vou cantar um menino novo Meu aqui Deus me deu Volume 20 Vem na comunhão Vem na comunhão O povo de Deus Todos esses rios Que nós estamos louvando A Deus Que está aí no meu canal João Paulo Oficial Tá bom Talvez 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 alguém passe por você Que murmura contra você E às vezes dentro deles Eles falam assim Estão te chamando De som Estão dizendo É só Mas Mas eles não sabem da promessa Deus tem na tua cabeça Mas eles não sabem da promessa Que você tem na sua cabeça Quando te vejam passar Começam a melhorar Dizendo a levar o sonho à dor Deus vai virar teu cativeiro Você crê? E quem te viu passar Glória a Deus Glória a Deus Amém Vão assistir tua vitória Pelo que eu resolvi Os murmuradores vão saber Aí na sua rua Vão ter A sua vitória O povo vão falar Nem parece aquele crente Que confere Que confere se a gente A minha história vai mudar Glória a Deus Glória a Deus Os murmuradores vão saber Os murmuradores vão saber Aí na sua rua vão ver A sua vitória Glória a Deus Glória a Deus O povo vão falar Nem parece aquele crente Que confere se a gente Que confere se a gente A minha história vai mudar Estão te chamando Estão te chamando de sonhador Estão dizendo É só mais um Glória a Deus 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 Vão assistir tua vitória Os murmuradores vão saber Aí na sua rua vão ver A sua vitória O povo vão falar Que nem parece aquele crente E com fé desse agente A minha história vai mudar Os murmuradores vão saber Aí na sua rua vão ver A sua vitória O povo vão falar Que nem parece aquele crente E com fé desse agente A minha história vai mudar Vai mudar Glória a Deus Glória a Deus Os murmuradores vão saber Aí na sua rua vão ver A sua vitória Estou vendo a tua vitória Amém Glória a Deus Quando cantar Canta de alma Canta de alma Quando você canta Você está profetizando Para a tua vida Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Ele está com a gente Ele está com a gente Também aqui Oh Edinho Apareceu aí Quantos anos Quanto tempo Edinho Oh Edinho Que saudade de ser Betinho também Estamos indo na tua chacra Logo logo Em nome do seu Jesus Glória a Deus Quem mais Edinho Aqui Betinho Minas Gerais Mandar de Betinho Minas Gerais Tem gente Nossa gente Tem pessoas maravilhosas Ali em Betinho Minas Gerais Convira todo mundo Para chegar na live Com nós Glória a Deus Daqui a pouco vai terminar a live Sim Daqui a pouco Chega junto Chega junto Na comunhada Aproveita aí Gente Vamos falar em live Nós abrimos um Instagram também Nós temos agora Um Instagram Para trabalho Só para trabalho Nosso Instagram Nós abrimos Porque essa época de pandemia As coisas foram Bastante difíceis Para todos Que trabalham com vendas Igual a gente Aí um amigo nosso Deu conselho Abra no Instagram Para você ir trabalhar Com vendas E tal E quando a gente Não vende nada Nós estamos dando glória Não é a gente Não vende Mas está dando glória Fazendo live Sempre com a mocidade Carmandade Sim, sim Sempre que está preparando Umas lives por lá também Verdade Nosso Instagram Então se inscreve Nosso Instagram Aliás Segue nós Nosso Instagram João Paulo JP O Oficial Tá bom? Glória a Deus Na altura Nos abençoe vocês Também que tem deixado Aquele joinha Aqui no nosso Nosso novo Nossos novos hinos Volume 20 Glória a Deus Chama-se Paranje Como é que chama-se De novo Nosso? Pássaros 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 Você que é um pássaro Rei da glória Esse CD Foi dedicado Para vocês Nosso volume 20 Pássaros Está aqui também No meu canal João Paulo Oficial Olha Saudações Vamos lá Saudações Sim, sim Aqui ó Santo Antônio da Platina Opa Glória a Deus Santo Antônio da Platina Tem um desejo De conhecer São Antônio da Platina Não conheço ainda Deus vai preparar Para nós Verdade Juazeiro Na Bahia Também Juazeiro Na Bahia Tem também Bárcia Bárcia da Roça Bahia Bárcia da Roça Na Bahia Paranaguá Estão falando que eu estive lá Então eu estive lá Sim Eu dei tanto na Bahia Não estou lembrado de ele Bárcia da Roça Na Bahia Abençoe vocês Beijo no coração De vocês Porto seguro Meu anjo Olha só Porto seguro Estivemos lá Eu lembro que nós estivemos lá Rei da glória Cara Pico Iba Vamos voltar em Cara Pico Iba Logo logo Gente Sim Esse dia ela passou De madrugada Estava vindo uma missão E oramos na casa Dos irmãos Verdade Cara Pico Iba Vamos voltar de novo Para vocês Vamos voltar de novo Para o Marigai Tá bom? Batatais Batatais Irmão Josimar Deus abençoe Viu? Batatais Josimar Violairo também Imagina Estão pedindo aquele hino Sabe? Fé Qual que é aquele da fé? Aquele lá que fala Tenhas fé Não consigo Será que é esse? É isso aí? Sim Uma irmã pedindo Sabe? Tenhas fé Vamos cantar o Quem foi que disse primeiro? Sim Vamos cantar Quem foi que disse Quem foi que disse Isso mesmo Glória a Deus Na comunhão Para a tua aula Quem foi que disse Que Deus te abandonou Qual foi o motivo Que te fez Pensar assim Deus nunca deixou o filho seu Sozinho Abandonado no caminho Estão falando que você não vai permanecer Santo Deus Aleluia Mas foi Deus que te alistou Para esta guerra E aqueles que te fez chorar E aqueles que te fez chorar Vão ter que perceber Que Deus te ama Levanta Levanta daí Vamos juntos Caminhar Ergue a cabeça E começa a marchar Tu és um guerreiro Um guerreiro Um guerreiro Um guerreiro Um guerreiro Não podem parar Não podem parar Ah, 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 ah Levanta daí E vamos juntos Caminhar Ergue a cabeça E começa a marchar Tu és um guerreiro Um guerreiro Não podem parar Irmão Sidney Que tu chui de fora Minas Gerais Abençoe Irmão Sidney Que trouxe a família Seus filhos Estão falando que você não vai Permanecer Aleluia Mas foi Deus que te alistou Pra esta guerra E aqueles que te fez chorar Vão ter que perceber Que Deus te ama Ah, 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 ah Levanta daí Vamos juntos Caminhar Ergue a cabeça Começa e começa a marchar Tu és um guerreiro E guerreiro Não podem parar Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Irmão Nonato do Acre Acre é aqui no Brasil, né, Anjo? Acre, Brasil É, né? Acho que é um dos únicos estados Ainda que eu não fui Acho que foi Acre Desejo grande Nós íamos no Acre, viu, Anjo? Que benção, né? É, os ancianos ali Os Zé da Prova Acho que tem o Zé da Prova Também no Acre Glória a Deus Já esteve na minha casa Deus abençoe toda a hermandade do Acre Nós vamos um dia Sim Passar nessa festa Amém Eu tenho vontade Santo Deus Glória a Deus Desejo, né? E Deus é bom Ele cumpre, né? Angínio A irmã Denise Sabe a irmã Denise De Atibaia O esposo dele O irmão João João Guarda Ah, o João Guarda Pois é Abençoe vocês, viu Nossas saudações a vocês aí, gente Meu Deus do céu Aí também no portão O bairro do portão A irmã Elta A irmã... Como é que ele chama? Esqueci o... Gaúcho Gaúcho, Júlio Rebeca Rebeca Deus abençoe vocês Júlio, todo mundo aí Ó a glória Marilândia do Sul Reita a glória Olha, Anjo Barrolândia Josué Marilândia do Sul O que mais aí, Anjo? Barrolândia também Barrolândia Nós tivemos em Barrolândia também O barco é O barco é O barco é O barco é Essa canção que eu vou cantar agora Deu graças a Deus Por todo mundo cantar ela Toda a mocidade cantar Louvar a Deus com ela O que eu escrevo não é pra mim, irmãos É pra Deus O negócio é Glorificar o nome de Deus Essa canção eu compus ela Deus me deu ela No ano de 2000 Ela tem exatamente 20 anos Que eu compus essa canção E até hoje fala com as almas E eu creio que vai continuar falando Lutas que chegam sem avisar Provas que vêm pra nos machucar Isto acontece na vida de todo crente Lágrimas rolam caindo ao chão E eu creio que vai continuar E eu creio que vai continuar com as almas E eu creio que vai manter E eu creio que vai continuar Querem teribilidade e mais Com o desconforto Com o desconforto Como fui com Boisés Daniel e Jeremias Com o conhecimento assim será Lutas que chegam sem avisar Provas que vêm pra nos machucar Isto acontece na vida de todo crente Lágrimas rolam caindo ao chão Feito o alma e o teu coração Ó Deus meu, vem me ajudar Aconteceu contigo Mas Deus é o teu amigo E vai mandar um anjo Te ajudar aqui na terra Contra esta guerra que se levantou Como foi com Moisés Damiel e Jeremias Contigo assim será Como foi com Moisés Damiel e Jeremias Contigo assim será A gente está quase finalizando a live? Olha, Andinho, falta 20 minutos ainda Vamos cantar mais? Vamos! Mandar mais algumas saldações Brumado, Bahia também Olha, Andinho Olha, Deus, hein? Pois é Deus maravilhoso Pediu também aqui, Andinho? Manda a onda baixar Sim, sim Manda a onda baixar Então vamos lá cantar Manda a onda baixar Está dando uma travadinha aqui Está dando uma travadinha aqui Beijo Beijo, família Glória a Deus, Altura Irmãos Estamos com bastante gente ao vivo agora aqui com a gente Glória a Deus Eu quero dar um recado para você Eu queria que você guardasse esse recado Dentro do seu coração E me esquecesse dele jamais Santo Deus Eu quero te dizer que você é uma joia preciosa Aos olhos de Deus Santo Deus Quero te dizer que Deus nunca te esqueceu Deus nunca te abandonou Pode o homem Pode o mundo A mulher Todos te abandonarem Santo Deus E sabe o que é importante? É Deus nunca abandonar nós Pode muito ter pulado o seu barco Mas o importante é que o Senhor Jesus sempre esteve dentro do seu barco Continua firme, meu Senhor Nós estamos passando por tempos difíceis, irmãos Tempos difíceis Glória a Deus, Altura E se Deus abrisse a tua visão agora Material Santo Deus Abrisse a minha visão material Espiritualmente dizendo Glória a Deus Deus abrisse a tua visão espiritual agora Você já vê quantos demônios Quantos espíritos que lutam Neste exato momento Vai te destruir Santo Deus Vai te arrancar da graça de Deus Para fechar a sua igreja Chamada o templo Morada do Espírito Santo Para colocar sujeira dentro da sua igreja Aleluia Para que Deus não visitasse mais você Então eu te dou um conselho Nessa tarde Nessa humilde live Se tiver que mudar alguma coisa, muda Santo Deus Se tiver que limpar alguma coisa, limpa Glória a Jesus Vai no tempo de nós agradar mais o céu Desagrada o seu corpo Desagrada o ser humano Mas agrada os céus Glória o investimento Esse dia eu estive numa oração em São Paulo E eu senti te falar pro povo Você sabe quanto tempo mais você tem de vida? Eu não sei quanto tempo eu tenho de vida Dá o que você tem de melhor pro teu Senhor agora Perdoa o teu irmão agora Abraça ele agora Não veja agora Não seja só um crente de terno Não seja só uma crente que não corta os seus cabelos Que os amores Veste escumprida Não, não Seja um crente de perdão Aleluia Seja um crente de entender, abraçar Glória o nome do Senhor nas alturas Glória a Deus Santo Deus O tempo é agora Ame o teu Senhor agora Bendito Deus Ame o teu próximo agora Glória a Deus nas alturas Sem falsidade Sem mentira Sem querer desai ninguém Sem querer machucar ninguém Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Santo Deus Você sabe aonde? Aonde o seu cheiro vai subir? Aonde vai chegar o seu incenso? Suave? Vai ser o dia do teu funeral O dia do meu funeral Quando alguém passar a tua hora E dizer que foi uma mulher de Deus Aqui está dormindo um homem de Deus Aqui está dormindo uma moça de Deus Uma moça de Deus Bendito Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus É verdade Davi na sua velhice Eu posso imaginar Sentado numa cadeira Ele olhou para o céu e disse Fui moço Hoje sou velho Mas nunca vi um justo Nem a sua descendência Medigalmão Calabai Dá glória pro teu Senhor Às vezes tem alguém agora Na sala de pensando Deus abandonou eu Deus abandonou minha casa Deus abandonou a promessa Não, não, não Deus não te abandonou Deus não abandonou a promessa Que Ele fez na sua cabeça Porque Deus prometeu estar de pé na tua vida E Ele vai cumprir Pode ter certeza Um dia pra Deus é como mil anos E mil anos pra Deus é como um dia Deus vai cumprir Deus não está preocupado Com o final do teu ano Deus está preocupado Com o começo do seu ano Deus está preocupado Com o final do teu ano Deus está preocupado Em cumprir a tua promessa No final desse ano Mas Deus falou que cumpriu No final desse ano Não cumpriu Mas continuou sendo crente O importante é que você está Na graça do filho de Deus O importante é que dentro do seu coração Tem uma chama que fumete Calamai Glória ao Senhor Nas alturas Não se preocupe com o dia de amanhã O dia de amanhã está na mão de Deus Não se preocupe com o final do teu ano O final do teu ano está nas mãos de Deus Não se preocupe com o ano que vem O ano que vem também está na mão de Deus Não se preocupe com o teu filho Com o teu casamento Com a sua empresa Com o teu trabalho Com a tua saúde Está tudo nas mãos de Deus Mas que nessa tarde Deus possa mandar a onda da sua vida abaixar Santo Deus Senhor Eu estou aqui Te clamando Pra prova espiritual partir Eu me lembro Quantas vezes que eu orei Porque tu mudou Mas agora Parece que este dom Se afastou de mim Monta a onda abaixar O meu dom boiá Eu preciso de ti Senhor Manda o vento acalmar A glória surgir E a humildade entrar Santo Deus Santo Deus Mesmo assim vou te falar Pelo dom que eu tinha de testemunhar Eu me lembro Quantas obras que eu contei Porque tu mudou Porque tu mudou É mais agora Parece que este dom Se afastou Eu nada sinto de falar Manda a onda abaixar O meu dom boiá Eu preciso de ti Senhor Manda o vento acalmar A glória subir E a humildade entrar Irmã Moça Está nessa live agora Senhor Mesmo assim Vou te falar Glória a Deus Aleluia A irmã Que está aqui Nesta live Os seus cabelos Nunca pensou Em cortar É verdade Glória a Deus Mas a prova Que a irmã Passou Até aqui Mas ela resistiu E desta graça Jamais Jamais Penso Em sair Manda Manda A onda Baixar O meu dom boiá Eu preciso Pedir Senhor Manda O vento acalmar Quando o vento acalmar A glória subir E a humildade entrar Manda 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 A onda Baixar O meu dom boiá O meu dom boiá Eu preciso Pedir E o meu dom boiá Manda O vento acalmar O vento acalmar O vento acalmar A glória subir E a humildade entrar Manda 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 A onda Baixar O meu dom boiá Eu preciso Eu preciso De ti Senhor Manda Manda O vento acalmar A glória subir E a humildade entrar Meu Deus Sabe quando eu canto Essas canções? Óbvio Eu me lembro de velhos companheiros É verdade Velhos, velhos, velhos Companheiros da oração Santo Deus Ó, lembrei que agora Cantando essa canção Com os meus olhos fechados Que medulha Onde você estiver agora Deus guarde vocês Deus abençoe sua vida Irmão Cheirinha São Roque São Paulo Irmão Rogéria Meu Deus Que saudade de vocês Mão Maurício Da Freguesia do Ó Mão Mércia Tecara Picuíba E Deus abençoe vocês Mandado da Jovem Guarda Meu Deus Quantos movimentos de oração Nós oramos juntos Glória a Jesus Que saudade de vocês Que saudade daquele tempo Do arrebatamento O povo era arrebatado na oração Cabo Borges Saudoso Sérgio Reis da Torre Santo Deus Que saudade de vocês Uns o Senhor levou embora Outros estão aí Guardado por Deus Mas logo nós vamos encontrar de novo Uma Cheirinha Uma Mércia Amém Santo Deus E cantar aquele hino Valente que é valente Esse dia eu fiquei surpreso Chegou uma mensagem Que a gente queria Chegou um vídeo pra mim aqui A Cheirinha cantando Essa canção que Deus me deu Em dois minutos Quanto Deus Eu chorei Cheira Quando você cantou essa canção Glória a Deus Valente que é valente Não para Pregou Um pregador Coisa linda Quantas vezes em tristezas Ia pôndregar Lembra? Ia de cabeça baixa Não vi a hora de chegar Eu sei Tudo isso vem de Deus Quantos movimentos lindos Em orações Valentes que profetizavam Em nome do Senhor Jesus Irmãs com véu na cabeça Elas faziam o que Deus Mandava eu ser Tudo isso vem do céu E hoje eu pergunto E aonde estão os valentes E as irmãs de orações E aonde estão os valentes E as irmãs de orações Deus te pega pela mão E vai te socorrer Deus te pega pela mão E vai te socorrer Glória a Deus Não para não 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 Os companheiros meus, Anjo Irmãos Bastião, Juguiar Montulicão São José do Rio Preto Serginho Preto Quantos o senhor já recolheu Os companheiros que ficaram Deus abençoe vocês Mocidade, ficar assistindo essa live agora Pega o exemplo de Cristo Jesus Exemplo da verdade Exemplo dessas guerreiras Que viu o senhor nessa altura Que um dia na oração também Que roubou muitos demônios Quantas almas eu vim liberto E nós vamos aí, né Nós vamos aí com a nossa chadinha, carpinando Nosso violãozinho cantando Depois humilde Para aqueles que aceitam ainda as nossas canções Para aqueles que ainda aceitam as nossas canções As igrejas vão estar sempre abertas Glória a Deus Chamada do templo, morada do nosso Espírito Santo Morada do Espírito Santo, Deus Mocidade, você vai chegar agora com seu violão Cantando essas canções tão lindas Tão maravilhosas que eu tenho visto Nesses últimos dias Temos como exemplo O caminho da humildade Que saudade daquele tempo da oração Tempo do arrebatamento Não tinha vaidade Não tinha Era tudo simples, tudo humilde Mas está descendo, vocês estão subindo Suba com sabedoria Bendito Deus Suba com Cristo Jesus Suba no caminho da oração Se você é da oração Fica tranquilo, Deus vai te guardar Você que está assistindo essa live Em cima da tua fraqueza Deus vai construir uma grande fortaleza E quem te julga hoje Quem te aponta hoje Vão saber que Deus sempre esteja em nós Glória a Deus Glória a Jesus Deus abençoe Aos pais As mães A sua voz Continua ensinando seu filho o caminho da oração Aquele caminho que um dia você trilhou E se hoje você já não tem mais força Suas pernas enfraquecer Ensina o teu filho o caminho da oração Ele é um espírito A criança que ela Ela nasce no caminho da oração Ela vai crescer uma criança sábia espiritualmente Ela vai saber que tudo que ela precisar Ela vai buscar em Deus no caminho da oração Não para não 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 Eu me lembro da minha casa Em São Paulo, logo quando Deus me chamou, meu anjo Cheio de musidade, cheio de mandato Tudo simples Não havia vaidade no tocar e no cantar Era tudo muito simples As moças me cortavam o cabelo Eu usava maquiagem Era tudo simples E o Espírito Santo, Deus passava por ali na minha sala E selava quantas almas que eu conheço Me lembro do Cabo Borges, meu grande amigo, companheiro Na sala, abrindo a oração e eu cantando E Deus selando almas com a promessa Uma vez e uma vez, Deus selou oito com a promessa Tudo da senhora Uma cartada só Meu Deus, que saudade Hoje entre elas, organista, músicos, cooperadores Carregados Nós vamos aqui, com o nosso ouvido violão Cantando Glória a Deus, Santo Deus Para que eles caírem e aceitam nossas canções Glória a Deus, cuidado na cidade com a modernidade Nas canções Lá com as letras dos hinos Canta de álcool Compõe de álcool Aleluia Quando for escrever uma canção, eu falo Senhor, é pra Ti É pra Ti essa canção Glória a Deus Essa melodia é pra Ti Glória a Deus Eu estou sentindo Deus na minha alma Aqui eu estou sentindo que, Deus Após o salário, vai ter pedido de perdão Amém Na casa de alguém Santo Deus Peça perdão Rei da glória Santo Deus A razão sempre foi do adversário Se tem alguém guerra aí, peça perdão Ame, ame o teu próximo Faça valer esse inferno que você usa Feito Essa aquela fata aqui do Senhor Esse véu que você coloca na sua cabeça É uma espada Aleluia, Senhor Esse teu cabelo é uma espada Aleluia, Deus Glória, Senhor E quando o diabo disser pra você Toca no seu corpo Ele diz, não toca Meu corpo é a igreja É a morada do Espírito Glória a Deus Não para 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 Se abençoe você, estou checando agora Glória a Deus Glória a Deus Bendito Deus Anjinha, posso saudar a Armandade aqui? Sim, sim Olha, Anjo Armandade Anjo, saudar a Tanequil Deus deu a graça Nós conhecemos uma pessoa maravilhosa Não sei se ele está assistindo a live Sim Eu acredito Ele falou que estava assistindo a live E assistia a live É o Bocão O Bocão O Bocão Pisos Ali da região de Rio Claro De Rio Claro Bocão Pisos Conhecido como André Né É Tá seguindo Tá servindo a Deus agora também Bocão Pisos Glória a Deus E quando falam Bocão Pisos também Eu quero saudar também Não sei se está conosco também Deve estar também na live A esposa Do Edson Da dupla Edson A Andréia Do Edson Do Edson Deus abençoe vocês também Que está na live Junto com a gente também Tá bom Andréia? Deus abençoe Abençoe a irmã Andréia Logo nós vamos estar juntos Orando com vocês aí Em Limeira Junto com Edson Tá bom? E a Andréia E o nosso amigo Bocão Pisos Aí o André Deus abençoe Glória a Deus Deus é bom né? Deus abençoe a todos vocês Glória a Deus Vamos saudar também Anjinho Santo Andréia O irmão Leonildo Sua esposa Seus filhos Sim sim Nossa meus irmãos Nossa irmã Nossa família A gente não pode esquecer né Anjinho Santo Deus Leonildo Estão pedindo Deus do já Vamos fazer o fechamento Com Deus do já Vamos fechar com essa aqui Sim Ó a glória Pare de chorar e me dê a sua mão A força da oração Vai invadir a sua mão É tempo de cantar e chorar com a sua mão Irmão Tito De Porto Ferreira Boa tarde Tito Toda família E quem te humilhou Vai ter sua vitória Glória a Deus E quem te fez chorar vai ter que confessar Glória a Deus Que Deus está Em sua vida Deus do cá Deixou nada a desejar É Deus do já É Deus do já Tudo tem seu tempo em cima da terra Anjos que quer Anjos que quer Vem pra te guiar Deus nunca deixou nada a desejar É Deus do já É Deus do já É Deus do já É Deus do já Paga lá na Deus Tudo tem seu tempo em cima da terra Anjos que quer Anjos que quer Vem pra te guiar Vem pra te guiar Vem pra te guiar E o álbum Mare que chora, vindei a sua mãe Rei da glória, a força da maçã Mare invadir sua mãe É tempo de cantar e de chorar E quem te humilhou Vai ter sua glória E quem te fez chorar vai ter que confessar Que Deus está em sua vida Deus nunca deixou nada a desejar É Deus do já É Deus do já É Deus do já Tudo tem seu tempo em cima da terra Anjos de terra Vem pra te brilhar Glória a Deus Deus abençoe vocês Maltito Abençoe a saudade de vocês Andinho, vamos fechar essa com chave de ouro Com lança tua rede Glória a Deus Esse hino é lindo Meu Deus Se contar como nasceu ele Eita glória É outra obra Mas que vai ficar aqui No nosso canal Empreio Glória a Deus Dança tua rede Dança tua rede Igreja Ó É o que eu disse lá no início da live Verdade Santo Deus Você é a igreja Eu sou a igreja Você é uma igreja Verdade Você é uma igreja Não fecha tua igreja As igrejas estão fechadas Voltaram com restrições Mas você é a igreja Vem igreja Lança tua rede Se até hoje Você lançou e não pegou nada Santo Deus Lança tua rede da fé Aleluia a Deus Lança tua rede da esperança Glória a Deus Essa vez vai voltar cheia Amanhã e segunda-feira Você vai bater numa porta Santo Deus A porta vai se abrir Amém Glória a Deus Profecia Pega essa profecia Santo Deus Se alguém tentando te derrubar Deus levantará tua cabeça Santo Deus Lança tua rede igreja Deus Deus prometeu pra mim Glória a Deus Que o meu nome Aleluia Está escrito No livro da vida É verdade Santo Deus E que ninguém Ninguém irá Ninguém Ninguém Apagar O seu nome De lá Glória a Deus Santo Deus As vezes a tristeza Quer Quantas vezes Invadir teu coração Mas Deus te faz lembrar Deus te faz lembrar Mas Deus te faz lembrar Que se você chorar Deus te consolar Lança tua rede Lança tua rede Desta vez Desta vez você não vai voltar vazio No seu barquinho No seu barquinho Deus está Quem é o homem Pra te desanimar Segue o teu caminho Foi Deus Foi Deus Quem prometeu Eu quero aqui Agradecer a Deus Pela sua vida Glória a Deus Pela tua família Pela teus filhos Eu quero agradecer a Deus Aqui no nosso canal João Paulo Oficial Glória a Deus Esse canal foi o Senhor Jesus Que abriu ele Foi o Senhor Jesus Que está no comando No controle dele Com extensas bênçãos Com extensas maravilhas Eu convido a todos Irmãos Na hora que você estiver No teu quarto Entra lá no meu canal João Paulo Oficial Dá uma olhada Nos milagres Deus me deu de contar Glória a Deus Eu acredito Teve uma semana inteira Que eu contei Bastante milagres Não é? Sim Bastante E sempre que Deus Me trouxe aí em frente Eu vou contar contando Mais milagres Glória a Deus No meu canal João Paulo Oficial Tudo guiado E movido pelo Espírito Santo de Deus Eu consigo te dizer Se eu cantar de mim mesmo Se eu falar de mim mesmo Nada acontece Mas se eu deixar o Senhor Jesus Glória a Deus Se usar o vaso Santo Deus Se usar a igreja Tudo acontece Deixa o Senhor Jesus usar de você Santo Deus Seja uma igreja sempre aberta Glória a Deus Glória a Deus Santo Deus Deus prometeu pra ti Que o seu nome Está escrito Amém Glória a Deus No livro da vida Amém Eu creio Glória a Deus E que ninguém irá Apagar Glória a Deus Apagar O seu nome de lá Glória a Deus Aos inscritos do meu canal Aos inscritos do meu canal Glória a Deus Deus prometeu pra ti Glória a Deus Que o seu nome Que o seu nome de lá Se alegra Às vezes a tristeza Quanto às vezes Invadir teu coração Glória a Deus Mas Deus te faz lembrar Que se você chorar Deus te consolará As vezes a tristeza quer Glória a Deus Glória a Deus Invadir teu coração Glória a Deus Mas Deus te faz lembrar Que se você chorar Deus te consolará Glória a Deus Lança a tua rede Desta vez Você não vai voltar Vagir Não vai, não vai, não vai No seu barquinho Deus está Ele é o homem Pra te desanimar Sem o teu caminho Foi Deus quem prometeu Lança a tua rede Lança a tua rede Desta vez Você não vai voltar Vagir No seu barquinho Deus está Quem é o homem Pra te desanimar Segue o teu caminho Segue o teu caminho Foi Deus quem prometeu Glória a Deus Quero salvar um grande amigo nosso Lá de Três Rios Irmão Lico Irmã Cris Sua família Amém Santo Deus Todos do Rio de Janeiro Todos amamos muito Toda a Irmandade Uma cidade do Rio de Janeiro Copacabana Rocinha Morro do Macaco Gente Tanta gente bacana ali Morro do Turano Tanta gente maravilhosa Deus abençoe Todos do Rio de Janeiro E região aí Norte, Sul Minas Gerais Bahia Pernambuco Gente Pessoas ficavam aqui Não ficavam até de madrugada Não Porque Deus Verdade Não trouxe tempo pra cantar Fui até um mês que vem Graças a Deus Irmão Você quer contar Pra terminar a live aqui Quando eu era cantor Do Mundo Sertanejo Eu cantava duas horas E voltava pra casa Assim Não conseguia falar mais nada Hoje na graça Deus tomou Saudoso em melindro De cabra uva Saudade Daquele velho também Tomou o amor em melindro Ele colocou a mão na minha cabeça E pregou pra mim assim A partir de hoje Nunca mais você vai perder a voz Glória a Deus E já se faz mais de 20 anos Nunca mais Nunca mais perdi minha voz Quanto mais eu canto Mais tenho vontade de cantar Lembre-se Você que canta Somos igual motor de carro Não tem que estar sempre aquecido Cantando Mandando bala Canta Prega Profetiza Visita Canta pro enfermo Canta pro abatido Vai atrás daquele Que ninguém quer Que todo mundo joga pedra nele Fala que não tem mais jeito Acabou Acabou nada Vai atrás dele Vai atrás dela Deus tem milagre pra fazer Glória a Deus Aos altos Tem crente que quer contar obra Mas ele não faz visita Pra você contar obra Você tem que fazer visita Irmão Você quer contar uma obra Tem que fazer visita Glória a Deus Faz visita Você vai ler muito milagre Viu irmão Faça visita Visita mesmo Ritos enfermos Glória a Deus Aos altos Tudo na sabedoria Tudo na sabedoria Tudo dá certo Quando você coloca Deus na frente Tudo dá certo É verdade Certinha Jim Vamos pedir a irmandade aqui Mais alguém? Pra gente saudar aqui Glória a Deus Ore pelo meu esposo Guimarães Araújo Será orado ainda hoje Não sou Jesus Sim, sim Vamos orar Mas ora mesmo Irmão Derilmo Da Chapada Bahia Deus abençoe Receba também a nossa saudação Deus abençoe Chapada Bahia Estive lá Chapada Bahia Irmãos amados Deus nos abençoe Vocês Continue curtindo aqui O meu canal João Paulo Oficial Não esqueça De deixar aquele super joinha Deixa aquele like Se você não é inscrito ainda Se inscreve agora Depois da live Se inscreve lá No nosso canal E você que ainda não segue A gente no nosso Instagram Segue lá Nos nosso Instagram também A gente está sempre fazendo lives Ali também Sim Na preparação de Deus Sempre estamos fazendo live Por lá também Sempre na preparação de Deus Sim Tá bom anjos de Deus Abençoe vocês Vamos encerrar Deus abençoe Amém Meu anjo Te amo viu Eu também te amo Viu anjo Tamo junto Só alegria Viu Por essa santa força Deus Seja louvado Com a bênção Aleluia Glória a Deus Na nã 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 nã